Música Boa noite, começa agora o programa Agenda dessa quarta-feira, dia 20 de julho. E a gente confere agora os eventos culturais que estão acontecendo em toda a Serra Gaúcha com fotografias ao fundo de Daniel Vargas. Festival Nacional de Baixo, no dia 20 de julho, às 7h30 da noite, no Amfiteatro Casa das Artes, em Bento Gonçalves. Matinês 3, exibição no filme A Procura da Felicidade. No dia 21, às 15h, na sala de cinema Ulisses Jeremia, no Ordovaz. A entrada é franca. Quinta harmônica, Pocket Show com Cardo Peixoto. No dia 21, às 19h, na Praça de Alimentação do São Pelegrino Shopping, em Caxias do Sul. Exposição Paralaxi. Abertura no dia 21, às 19h30, na Decor e Arte, em Caxias. Noite de Bonecos. Peça da História de Naneto Pipeta. No dia 21, às 20h, na sala de teatro do Ordovaz. F5 Serra Gaúcha. Debate sobre como projetar experiências compensadoras na internet. No dia 21 de julho, às 20h, no Hotel Ibs, em Caxias do Sul. Cine Como Lê Gusta. Exibição do filme Bete Balanço. Pocket Show com Léo Mandeli cantando Cazuza. No dia 21, às 9h da noite, no Leedspan. A entrada é franca. Orelhão. Bate-papo com Caio Brito. Tema? Mercado Musical Atual. No dia 21 de julho, às 21h30, no Vagão Classic. Sexta edição do Locomotiva. Festival de Cinema de Animação de Garibaldi. Inscrições gratuitas até o dia 23 de julho, pelo site. festivallocomotiva.com.br, em barra 2011. Informações, 9162-9905. Filó das Embaixatrizes. No dia 23 de julho, às 7h30, no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Informações 3021-2137. E eu recebo no estúdio do Agenda hoje a banda Verônica, de São Marcos. Beleza, pessoal? Beleza. Tranquilo. Já vou pedir pra vocês como é que tá a cena da música lá em São Marcos, pra atualizar os telespectadores aí do restante da Serra Gaúcha. Lá em São Marcos tem bastante bandas novas, né? Até teve o festival Muzimarco alguns meses atrás, foi nesse ano ainda. Pois é, o Muzimarco já rolou também em outros anos, né? E sempre tem um movimento, tá aumentando, né? Cada vez mais bandas, né? Fazia 13 anos que não se fazia, daí agora essa administração ali da cidade resolveu resgatar o Muzimarco. Teve até participação de músicos de Caxias também e tal. Então foi bem legal. E bandas, o que mais tem surgido lá? Banda de rock, banda de reggae, banda de o quê? Reggae não, normalmente. Acho que mais rock mesmo. Mais rock do sul, assim. Não, mais atual mesmo, assim. É, não adianta, né? A Serra Gaúcha é uma região roqueira, né? Independente do município. E vocês, a banda Verônica, estão há quanto tempo juntos? A gente começou em 2009, no início. 2009. A gente ficou dois anos com um projeto que era mais baseado no rock anos 90, assim, Oasis, U2, Chili Peppers. Daí esse ano, a gente resolveu mudar. Todo mundo aqui é fã dos Beatles, né? Uma banda que tem o consenso de todos. Aí nós resolvemos dar esse presente. Vocês vão apresentar esse tributo a Beatles, né? É sexta-feira agora, é isso? Sim. Lá no Bar República de São Marcos. Que horário começa o show, mais ou menos? Por volta, depois da meia-noite, sempre meia-noite e meia. Legal. Pois é, tem os The Beats, que estão rodando essa semana aqui pela Serra, né? Os argentinos, que lá na Argentina os caras fazem tributo a Beatles, assim, é impecável, né? Mas é legal que aqui na Serra tem surgido também algumas bandas bem fiéis, assim, aos Beatles, né? E vamos ver qual que vocês vão fazer pra gente aí hoje. We can work it out. Beleza, então a gente encerra o agenda de hoje com a banda Verônica tocando Beatles. E nos vemos amanhã, às sete e meia-da-noite, aqui na OXTV, com vocês. Valeu. Um, dois, três, vai! Try to see it my way, do I have to keep on talking till I can't go on? Why do you see your way, from the risk of knowing that our love may soon be gone? We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying, we can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying, we can work it out, get it straight or say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way, anytime you tap if I'm right or I am wrong. Why do you see your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will ask you once again. Try to see it my way, only time you tell if I am right or I am wrong. Try to see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out.